Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil número 21. Eu sou o Luiz Felipe e hoje tem uma notícia excelente. A Johnny Walker acabou de confirmar que o Green Label voltou. Tá aqui o panfleto. Pessoal, esse panfleto a gente consegue encontrar em algumas lojas aqui dos Estados Unidos. E diz o seguinte, celebre o retorno do Johnny Walker Green Label. Isso é muito interessante, porque quando o Green Label sumiu, muita gente ficou perdida. Falou, cadê o Green Label, que eu gosto do Green Label. Então mandaram os e-mails pra Johnny Walker, no caso pra Diageo, que é a dona da Johnny Walker. A Diageo então respondeu avisando que tinha tirado de circulação, tinha acabado com a produção e não ia mais vender aqui nos Estados Unidos. Tava vendendo somente na Tailândia. Gente, muita gente ficou arrasada com isso. Bom, o pessoal entrou em contato, ficou entrando em contato. Ela resolveu voltar à produção esse ano. Só tem um detalhe. Não sabemos se o ano que vem ainda vai ter. Em janeiro, começou a aparecer algumas lojas com o Green Label. E algumas lojas online também começaram a ter o Green Label. Em fevereiro, mais lojas começaram a ter o Green Label. Agora, em março, já tem muita loja comprando muito Green Label. Uma loja que eu sempre frequento me informou que eles pediram 50 caixas de Green Label. Caraca, é muito Green Label. Gente, a Diageo produz muito uísque. E o carro forte da Diageo é o Johnny Walker, que é a marca de bebida mais conhecida do mundo. Agora, com esse panfleto rodando por aí, isso vai ser um estouro de vendas. Muita gente ama. E o dono da loja não tem como garantir que ele vai ter mais no futuro. Simplesmente está assim. Celebre a volta, mas não diz até quando vai ficar aqui. Então, eu vou aproveitar isso e vou comprar mais Green Label. Eu tenho dois Green Labels ainda em casa. O outro Green Label já acabou. Já bebi. E um desses aqui também vou beber. Vai ficar só um. E espero que eu consiga comprar mais Green Label antes de acabar tudo. Então, para vocês que nunca beberam Green Label, eu recomendo. E, na minha opinião, eu acho o melhor uísque já feito pela Johnny Walker. E lembrando que ele é 100% malte. E aqui embaixo tem assim, a arte do puro malte. E uma coisa muito interessante, para finalizar. Eu coloquei essa foto no Instagram e fez o maior sucesso. Se você estiver no Instagram, recomendo que me sigam. É uísque Brasil. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.